Eu acordei, o sol brilhando no céu, hoje é dia de relaxar Peguei minha prancha, vou pro mar, na praia do perequê vou me encontrar Sentir a brisa, o vento no rosto, a areia quente, o azul do mar Aqui no Sassá vou curtir a vida, com amigos, cerveja, alegria no ar Vamos dançar na areia, deixar a música nos levar No quiosque do Sassá, a noite inteira vamos celebrar Com o som no pagode, o ritmo no coração, a praia do perequê é pura emoção No quiosque do Sassá, a festa vai rolar O Batuba é lugar pra gente amar, o pôr do sol me dando o céu de vermelho A lua cheia ilumina o mar No quiosque do Sassá, a gente se diverte, sorrisos e abraços, tudo em seu lugar O violão tocando a roda de samba, amigos reunidos pra cantar A vibe é boa, a noite é nossa, na praia do perequê vou ficar Vamos dançar na areia, deixar a música nos levar No quiosque do Sassá, a noite inteira vamos celebrar Com o som no pagode, o ritmo no coração, a praia do perequê é pura emoção No quiosque do Sassá, a festa vai rolar O Batuba é lugar pra gente amar, o pôr do sol me dando o céu de vermelho A lua cheia ilumina o mar No quiosque do Sassá, a gente se diverte, sorrisos e abraços, tudo em seu lugar O violão tocando a roda de samba, amigos reunidos pra cantar A vibe é boa, a noite é nossa, na praia do perequê vou ficar Vamos dançar na areia, deixar a música nos levar No quiosque do Sassá, a noite inteira vamos celebrar Com o som no pagode, o ritmo no coração, a praia do perequê é pura emoção No quiosque do Sassá, a festa vai rolar O Batuba é lugar pra gente amar, na praia do perequê vou sempre voltar No quiosque do Sassá, a alegria está, com amigos e amor vamos festejar O Batuba é meu lugar pra sonhar É o Muno França de Taumaté, no Brasil Taumur Um abraço pra banda Raça Negra Você chega toda cheia de charme Seu sorriso mina o meu dia Quando passa não tem quem não olhe Seu olhar me enche de alegria Você tem esse jeito encantador Que me faz perder o chão Meu coração bate mais forte na batida da nossa canção Seu perfume fica no ar Seu perfume fica no ar e me faz lembrar cada detalhe Seu abraço é o meu lugar, nosso amor é a nossa verdade Seu perfume fica no ar e me faz lembrar cada detalhe Seu abraço é o meu lugar, nosso amor é a nossa verdade Você tem esse jeito encantador que me faz perder o chão Meu coração bate mais forte na batida da nossa canção E se um dia a gente se perder E se um dia a gente se perder saiba que estarei aqui Só você faz meu mundo florescer Vem pra mim, não deixa o amor partir Seu perfume fica no ar e me faz lembrar cada detalhe Seu abraço é o meu lugar, nosso amor é a nossa verdade E se um dia a nossa verdade E se um dia a gente se perder saiba que estarei aqui Só você faz meu mundo florescer Vem pra mim, não deixa o amor partir Você tem esse jeito encantador que me faz perder o chão Meu coração bate mais forte na batida da nossa canção Nosso amor é pra sempre, eu sei Nada pode nos separar Você é o meu bem-querer Juntos vamos sempre estar É o meu bem-querer É o meu franzo de Itaúmaté Eu andei por caminhos sem fim procurando A razão de existir no silêncio Encontrei em você A resposta que me faz renascer O segredo do coração É você, meu amigo Meu doce bem-querer No compasso da nossa canção Vivo a mágica dessa paixão Nos seus olhos Vejo o meu futuro Um amor tão puro e seguro Cada dia um novo despertar Com você o sol sempre a brilhar É o Bruno França De Itaúmaté Do Brasil para o mundo O segredo do coração É você, meu amigo Meu doce bem-querer No compasso da nossa canção Vivo a mágica dessa paixão Um abraço pra minha cidade De Itaúmaté Aqui é o Bruno França E nas noites frias Eu vou te aquecer Com os braços fortes De quem sabe amar E nas manhas claras Ao amanhecer Vamos juntos Sempre a sonhar O segredo do coração É você, meu amigo É você, meu amigo Meu doce bem-querer No compasso da nossa canção Vivo a mágica dessa paixão Sem medo que nos une eternidade Nosso amor sublime e felicidade Meu amigo Meu doce bem-querer Com você sempre vou viver Segredo do coração Minha eternidade, nosso amor sublime e felicidade Meu abrigo, meu doce bem-querer Com você... Noite passada eu sonhei com você Seu sorriso ainda está em meu olhar Cada detalhe faz meu coração bater Na esperança de um dia te encontrar É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Teu jeito doce me faz acreditar Que a vida é bela quando estou ao teu lado Em teus braços eu quero sempre estar Nosso amor é verdadeiro e apaixonado Vem pra mim, não deixa esse amor Vem pra mim, não deixa esse amor Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Vamos juntos construir nossa história Deixar marcado na memória Você é meu banho, minha vida Você é meu banho, minha vida Para sempre seremos nós, querida O nome dessa música é amor sem fim É o Bruno França de Taubaté Para o mundo Quando te vi pela primeira vez Meu coração bateu, meu coração Meu coração bateu mais forte, talvez Seu sorriso lindo, seu olhar sincero Despertou em mim um sentimento eterno Amor sem fim É o que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ver Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor Vamos ficar No samba da vida Dançamos a dois Nosso amor é a canção O que eu compus depois De tantas noites De tantos sonhos Encontrei em você Meus dias e sonhos Amor sem fim É o que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ver Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor Vamos ficar No samba da vida Dançamos a dois Nosso amor é a canção Que eu compus depois De tantas noites De tantas noites De tantos sonhos Te encontrar Nos braços do amor Vamos ficar Vamos ficar É o Bruno França De Taubaté Do Brasil Para o mundo E quando a noite chegar Vou te abraçar Vou te amar Na batida do coração Você é minha canção Você é minha canção Amor sem fim Amor sem fim É fim Eu que sinto por você Na melodia da vida Só quero te ter Só quero te ter Em cada corte vou te encontrar Nos braços do amor Vamos ficar Amor que nunca vai acabar Com você sempre vou estar Na batida do samba Vou te amar Meu amor Quando a noite cai Sinto o cego olhar Uma chama que não vai se apagar Em cada sonho Eu te encontro lá A dançar Sobre a luz do lular É o Bruno França De Taubaté Do Brasil Para o mundo Oh meu amor Você é meu destino Em cada verso Um doce desatino Nos braços do vento A gente vai voar Com a luz da lua Nos guiar No silêncio da noite Ouço a sua voz Como um eco Como um eco Que nos une a sós E cada palavra Um sopro de paixão Acende um fogo Em meu coração Oh meu amor Você é meu destino Em cada verso Em cada verso Um doce desatino Nos braço Nos braços do vento A gente vai voar Com a luz da lua A gente vai voar Nos guiar Com a luz da lua Com a luz da lua Com a luz da lua Tudo é imortal A noite é nossa O amor é real Sob a luz da lua Tudo é imortal Meu amor Com você pra sempre quero estar A noite é nossa, o amor é real Sob a luz da lua, tudo é imortal Meu amor, meu sonho, meu luar Com você pra sempre quero estar Cada vez que eu te vejo passar Meu coração acelera sem parar Teu sorriso ilumina o meu caminho Teu olhar é tudo que eu preciso É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você, pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita Nas noites frias, teu calor me aquece Seu carinho é tudo que eu peço Na tua voz encontro a paz que preciso Te amo mais do que qualquer paraíso Vem pra mim, me abraça devagar Esse amor nasceu pra nos guiar Eu e você, pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita E se o mundo tentar nos separar Saiba que eu e você, pro resto da vida Juntos somos a canção mais bonita Juntos somos a canção mais bonita Juntos somos a canção mais bonita Vamos viver essa história Vamos viver essa história de amor Juntos somos a canção mais bonita 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 Não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Teu jeito doce me faz acreditar Que a vida é bela quando estou ao teu lado Em teus braços eu quero sempre estar Nosso amor é verdadeiro e apaixonado Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor E se um dia a tempestade chegar Saiba que juntos vamos superar Teu carinho é meu porto seguro Com você enfrento qualquer futuro Vem pra mim, não deixa esse amor passar Cada momento ao seu lado é singular Quero te abraçar, sentir teu calor Nosso destino é viver esse amor Vamos juntos construir nossa história Deixar marcado na memória Você é meu boi e minha vida Para sempre seremos nós Querida Dessar marcado na memória O que é isso?